Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o nosso cantinho com tamancos. Olha que tamanquinho lindo esse aqui com salto bloquinho da Visano. Ele tem, gente, esse drapeadinho na lateral, ele fica uma gracinha no pé. O valor desse tamanco é R$129,90. Aí nós temos ele na cor creme, tem também, olha, na cor caramelo. Olha que bonito. Super perfeito, né, pro verão, assim, bem fresquinho. Mesmo valor, R$129,90. Também tem ele, olha, com salto bloco, mas o formato em X também. Esse formatinho em X, pra quem tem o pé mais estreitinho também, é ótimo. Ele fica bem mais justinho aqui em cima, então é bem legal. O valor dele também é R$129,90. Depois aqui em cima, olha, temos os tamanquinhos da Beira Rio. Esses também são uma graça, gente. Olha que lindo esse azul. Dá pra você combinar ali com a bolsinha, olha, fica um look combinadinho, fica lindo. O valor desse tamanco é R$129,90. E o valor da bolsa, gente, é R$149,90. Essa bolsinha é aquele estilo baúzinho, olha, ela vem com uma alcinha maior, dá pra você regular. Ela é uma gracinha e nós temos mais cores dela também. Tem a cor creme, tem ela na preta. Olha o tamanquinho preto também, gente, que show. Deixa eu virar ele aqui pra gente ver melhor. Opa, ó, o preto também é maravilhoso. Esse salto, gente, tem um formato lindo. Ele vem com fivela pretinho também é ótimo, super básico. O valor dele também é R$129,90. Depois eu vou pegar aqui pra vocês verem que a gente também tem ele, olha, na cor mais caramelo. Com a tirinha ali legal, olha. Tem elástico aqui em cima e vem com essa fivelinha dourada. Também R$129,90. E nós temos ele, olha, na cor creme também, que tá maravilhoso. Maravilhoso. Perfeito, né? Todos tem o elástico na lateral, gente. O valor é R$129,90 também. Se você prefere o modelinho mais alto, olha que lindo. Esse preto, ele tem meia pata na frente, olha só. E o salto mais grosso, um pouquinho mais alto. O modelo ótimo também. Esse sai R$149,90. Nós temos o verde também, olha, que é o verde folha. Maravilhoso. Olha só que lindo. Também é R$149,90. Temos um trio aqui de tamanco, com esse salto taça, que tá maravilhoso. Olha que lindo esse tamanco. Com esse salto, assim, super diferenciado. Ele vem aqui com essas tirinhas em cima, frentinha quadrada. Tem ele na cor pink. Tem o verde folha também. Olha que lindo. Isso aqui pra usar com vestido, gente, fica maravilhoso. Tem ele branco também, olha, tá show também o branquinho. Esse salto dá aquele charme, né? Super diferente esse modelo. Vou ver o valor aqui pra vocês, olha. O valor dele é R$139,90. Tá aí, gente. Mostrei um pouquinho dos nossos tamancos aqui pra vocês. Comenta aqui embaixo se você gosta de tamanquinho ou prefere sandália, tá bom? E o nosso WhatsApp tá passando aqui. Se quiser comprar com a gente, é só chamar a gente lá. Tem fotos na sequência, a gente se inscreve no canal. Se você tá chegando aqui agora, compartilha bastante. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.